Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem meus amores, hoje eu vim aqui com a minha princesinha, minha companheira, minha assistente pra gravar um vídeo pra vocês, gente. A Veste Casa, vocês sabem, quem me acompanha aqui no canal e lá no Instagram, se você não acompanha eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês acompanharem. A Veste Casa é uma grande parceira aqui da nossa casa e literalmente ela veste a nossa casa. E eles nos mandaram uns presentinhos de Natal e eu achei muito justo e muito legal compartilhar com vocês. Porque se vocês gostarem de algum item que eu vou mostrar aqui no vídeo, então vocês já podem correr lá e comprar pra casinha de vocês também. Então eles mandaram bastante presente pras crianças e bastante presente pra mim. Mas eu vou começar pelo das crianças que é o mais especial, né? Porque vocês sabem, né? Agradou os nossos filhos, agradou a gente. Então eu vou deixar aqui o Instagram da Mega Veste Casa, que é onde vocês vão encontrar todos esses produtos, essa coleção nova de coisinhas pras crianças. Vou deixar aqui o Instagram e abaixo aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço pra vocês lá da loja. Então vem com a gente ver o que a Veste Casa mandou pra nós. Pessoal, vou começar aqui com essa coxa do Caio, né filha? É uma coxa de matelassé, é da marca Leper. Então essas multimarcas você encontra só lá na Mega Loja, tá? Então o tema que eles escolheram pro Caio foi o Avengers, né filha? Que é um tema de menino, mas tem vários temas lá pra menino, né? Desde pra menino criança, da Marvel, né? E tem pra menino assim maiorzinho. Então tinha Homem-Aranha e eles mandaram também Avengers, né? Marvel pro Caio. Então aqui é o cobre-leito, tá? De solteiro. O que mais, filha? Mais um, que é da Marvel. Da Marvel também, é um jogo de lençol quatro peças. Quatro não, desculpa, três peças. Que vem o lençol de elástico, entra a saúde, o lençol de cima e a fronha, tá? Então é da mesma coleçãozinha também, da mesma estampa. O que mais, filha? Uma toalha. Mandaram uma toalha de banho, gente. Olha que legal, e é bem grandona, ó. E é bem fofinha. Bem legal pro Caio. Muito legal, porque ela é grande, né? Fofinha, não é tão infantil, né? Porque ele é adolescente, então acaba não ficando uma toalha muito infantil. E mandaram essa toalha de banho maravilhosa. E por último, pro Caio mandaram o edredom também da coleção, ó. Olha que bonito, gente. Tá de ponta cabeça. Tá de ponta cabeça? Aqui. Ó, eu tô super ansiosa pra colocar lá na cama deles, pra vocês verem. Dois em um. É, porque ele é dupla face. E aí, quando eu colocar na cama deles, aí vocês acompanham lá no Instagram, que provavelmente eu vou mostrar lá, mas aí eu geralmente também mostro aqui em vídeo. Mas lá vocês já veem em primeira mão, tá bom? Então, veio o edredomzinho também convidando. E aí, pra Karina, né, filha? Ah, eu também ganhei coisa. Claro que ganhou. Veio a coxa da coleção da Barbie pra ela, ó. Então tinha Ladybug, tinha Patrulha Canina, mas como ela já é uma mocinha, né, filha? Aí veio da coleção da Barbie, ó. É de um arco-íris unicórnio. Olha como é linda, gente. Tem a Barbie gigante aqui, tem um unicórnio. É linda, né? E veio o cobre-leito. Aí veio um lençol, que ele não é da mesma coleção, mas ele é bem parecido. Acho que não tinha do igual. E veio esse aqui, que é um arco-íris unicórnio. Então ele é bem parecido com o da coxa. E esse jogo de lençol é duas peças. Então ele vem o lençol de cima e a fronha. Esse não tem o lençol de elástico. E essa coleção inteirinha vocês encontram lá em vários modelos, tá? E veio também... Nossa, não, será? Pode, claro. Eita! Veio uma toalha de banho da Barbie, gente. Olha que coisa linda, ó. Ela é toda princesa. Você gostou, né? Gostei. Dá pra te cobrir todinha, ó. E pra Karina também, gente, veio... Não é da mesma coleção, mas veio uma manta, gente, da Minnie. E olha que coisa linda, ó. É daquelas mantras... Mantas microfibra. Só que essa aqui é aquele... É o cobertor, né? Então ele é mais grossinho, ó. Mais fofinho. Mais fofinho. E veio esse da Minnie. Olha a filha que fofinho. Tem que tomar cuidado pra tirar meu batom. Ah, o batom dela, desculpa, hein? Olha, gente, que coisa linda. Quando eu vi, eu me apaixonei. E veio esse também... Da Mickey e da Minnie, ó. Do Mickey e da Minnie, né? Não é da Mickey. Tá vendo, gente? Que bonitinho. E aí não podia faltar coisas pra mim, né, gente? Não podia faltar. Não mostra nem, não. Pera aí. Esse eu vou deixar por último. Não é pra mim, não é? Não, esse é melhor. Ah, espertinha. Eu vou mostrar esse por último. Veio também pra mim, gente, uma manta dessas... Listrada. Olha que linda. Esse também é o cobertor flanel. Eu tava esquecendo o nome. É flanel. Que ele é mais grossinho, ó. É tipo igual o meu, só que muda a cor e é um pouquinho mais fofinho. É, e ele é grosso, ó. Ele é bem, bem lisinho. Olha que lindo. Eu achei linda essa estampa, assim, de listradinho, de branco e preto. Porque aí dá pra usar em vários lugares. Dá pra fazer composês bem legais na decoração. E vocês fiquem ligadinhos, que eu sempre compartilho com vocês. Veio também, gente, na realidade isso aqui é só um complemento de coisas que eu já tinha recebido deles. E aí chegou, eles mandaram pra mim, que é os dois porta-travesseiros do Flamingo, que eu já tenho cobre-leito, eu já fiz cama, já postei lá no Instagram. E aí veio agora os dois porta-travesseiros, que eu não tinha ainda. Quando eu fui pegar, não tinha chegado. Quer dizer, chegou e acabou. E aí eles separaram pra mim. E agora uma super novidade, que eles estão lá, gente. Sabe aquela luta que a gente tem quando vai comprar lençol lá? Porque você pega o lençol de um lugar, a franha de outro, e às vezes você não encontra, às vezes quando encontra, não encontra o mesmo tom. Agora, gente, acabou os nossos problemas. Agora vem completinho. Assim, ó, o jogo de lençol. Vem o lençol de elástico e mais as duas franhas. Cama de solteiro, de casal, king e queen. Tá? Esse aqui, ó, inclusive, a minha cama é de casal, mas não tinha lá no tamanho casal na estampa que eu queria. Então eu peguei esse aqui, tamanho queen. São três peças. Então vem o lençol e vem as duas franhas e também é da coleção de flamingo. Aquele que eu já tenho cobre-leito que eu já fiz a cama e já mostrei pra vocês. E veio também, gente, esse kit lindo aqui da estampa náutica que eu fiz a minha cama de Natal. Vai no vídeo de Natal, então já se inscreve aqui no canal pra você não perder. E agora eu recebi o lençol também. Então veio o lençol, veio o queen, né? A minha cama é menor, mas aí eu dou uma ajeitadinha e duas fronhas e, ó, E é muito brilhante e é do tema de marinheiro. É de marinheiro, né? Estampa náutica. E vale a pena porque aí você, rapidinho, você já pega assim, ó, o rolinho e já vem a fronha junto. Então é muito mais prático e acaba valendo a pena até pela questão do preço. Porque aí você já compra o seu kit completo. E eu duvido você achar um kit pelo preço desses kits lá na Veste Casa, tá bom? E agora por último, mas não menos importante, gente, quando eu vi esse kit eu falei, não, 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 para tudo, gente, que eu não vou pirar e eu não vejo a hora de usar, de mostrar pra vocês. Então eu já vim correndo fazer esse vídeo que é esse kit maravilhoso. Eu quero mostrar esse daqui. Você quer mostrar isso? Então é você que vai mostrar. Levanta aí. Gente, olha isso. É um edredom de malha de flamingo. Olha que coisa linda, gente. Ele é dupla face. Então um lado ele é rosinha, clarinho, e do outro lado ele é cinza, assim, com essas bolinhas e esses flamingos. Olha que lindo, gente. Ele é... Deixa eu ver. Acho que ele é queen. Deixa eu pegar aqui as especificações pra vocês. Ó, ele é fio 30, penteado, não entendo mais da recebona, gente. 100% algodão, então bolinhas jamais. Ele tem qualidade maciez. Edredom de malha king, 2,80 por 2,60. Então ele é 100% algodão, gente. Então bolinha não vai ter. Ele é da marca Edromânia. É vendido lá na Megavest Casa, então lá vocês só encontram lá porque esse não é marca própria, tá? Então esse é as marcas que eles trabalham lá, então você encontra. E não menos importante, gente, também veio o jogo de lençol. Olha que legal esse jogo. É de malha também, tá? São quatro peças, então vem o lençol de baixo, o lençol de cima e duas fronhas. 100% algodão, então adeus bolinha. E é isso, gente. Achei tão lindo. Eu não vejo a hora de usar esse kit de flamingo lá na minha cama porque vocês sabem, né, gente? Flamingo. A minha casa é o flamingo. Eu tenho uma filha. Flamingo, né, filha? Rosinha e malinha. Eu nasci rosa. Não, eu nasci branquinha. Sim, eu vou ficar rosa quando crescer. Ah, você vai ficar rosa quando você crescer? Entendi. E é isso, gente. Agora eu queria muito agradecer a Veste Casa pelo presente maravilhoso. Não o presente, mas o presente que vocês foram na nossa vida agora em 2018. Em 2019, que a gente possa fazer muitos e muitos e muitos mais trabalhos juntos porque vocês sabem que eu admiro demais a empresa de vocês. desde, ó, desde sempre. Sempre comprei, sempre dei dicas. Sabe por quê? Porque na Veste Casa você tem a oportunidade, gente, de ter a sua casa bem bonita, bem organizada, com preço bem barato. E isso eu provo pra vocês praticamente todo dia quando eu posto na cama, quando eu coloco um tapete. Então a Veste Casa ela me dá e te dá a oportunidade de ter uma casa muito mais bonita e que se adeque ao seu bolso. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gostou do vídeo, filha? Gostei. Tem que deixar lá que você já tava esquecendo. É, muito like, gente. Like e se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha lá no Instagram porque lá que eu posto tudo o que tá acontecendo do lado de cá. Eu agradeço muito vocês, gente. Esse provavelmente vai ser um dos últimos vídeos aí do fim do ano. Eu agradeço vocês estarem comigo. Se a Veste Casa me proporciona isso, gente, hoje, sabe por quê? É por conta de vocês também. Eu trabalhei, eu busquei, eu lutei, sim. Mas vocês acreditaram no que eu passei pra vocês. Isso é o mais importante de tudo. Então, muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada por acreditarem nas dicas que eu dou que isso é muito importante também. E eu peço que Deus abençoe cada um de vocês, cada família aqui representada por cada pessoa que tá assistindo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!